A função do rebocador vai ser auxiliar o prático na atracação e desatracação. Mas o rebocador em si, ele vai seguir todas as instruções que o prático passa do navio. Eu tenho aqui um rebocador azimutal, com dois propulsores, né? Tenho aqui dois joysticks. Nesses joysticks ele vai me dar governo e aceleração. Por enquanto eu estou empurrando, então eu estou com deslocamento para avante, jogando o navio contra o PIA e o meu deslocamento de água está para a régua. Quando ele mandar eu puxar, eu vou desacelerar, inverter as manetes, tesar o cabo de manobra, que é um cabo de HMPF, cabo especial, e vou deslocar o navio afastando-o do PIA. O prático passa a ordem de forma bem clara, bem direta. A gente tem que contestar essa ordem do prático repetindo-a no VHF. Então se ele vai mandar eu puxar com o devagar, eu vou passar para ele que eu entendi o comando. Porque o rebocador virgo puxando com o devagar, iniciou o virgo. Que é para ele entender que eu iniciei o comando que ele me solicitou. Então isso tudo tem que ser bem sincronizado. É um emprego que a gente trabalha na natureza, porém é um emprego que requer muita atenção, que tem um certo risco, que a segurança sempre está em primeiro lugar. Virgo, o cabo branco, o virgo. Virgo, o brandeio, o cabo. Mas que a Nó partiu ainda. E aí, ciente, o virgo, pode pagar agora. Solta o nó, depois do nó, é. Eu vou passar o comando pro prático que estou com o cabo a bordo. Ok, da pressa virgo, cabo a bordo. Ok, virgo, cabo a bordo. Camba pra bom bordo, permanece afastado. Ok, virgo, o cabo de bordo permanece afastado. Ok, virgo, o cabo de bordo permanece afastado. Obrigado.